Olá, o trabalho Desafios na Formação do Conservador e Restaurador durante a pandemia COVID-19, Alternativas para o Ensino Remoto de Ciência da Conservação, apresentado no 6º Encontro Luso-Brasileiro de Conservação e Restauração, foi desenvolvido por Tiago Serviliano Puglieri e Laís Sidou, da Universidade Federal de Pelotas. A pandemia da COVID-19 trouxe impactos imensuráveis nos mais diversos setores. Nas universidades, a impossibilidade de conduzir aulas experimentais culminou na não oferta de disciplinas ou na adaptação de atividades práticas, de modo a permitir que os alunos pudessem desenvolvê-las em suas próprias residências. Aspectos como evasão estudantil, qualidade e adaptação a plataformas online de ensino, ações de saúde mental e reorganização da estrutura assistencial, estiveram sempre em discussão e em contextos em que se julgou possível a adaptação de aulas experimentais, o desafio evidente era como fazer tais adaptações, gerando o menor impacto possível na qualidade do ensino. No caso do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da UFPEL, algumas disciplinas foram adaptadas e aqui compartilhamos alternativas de aulas dentro da Ciência da Conservação. Dois temas foram selecionados. Primeiro, polímeros, estrutura das cadeias poliméricas e propriedades físicas, e segundo, medidas de pH e reações de neutralização. Para o primeiro tema, adaptações foram feitas num experimento onde se prepara um polímero pela mistura de polivinil álcool, PVA, com bórax. Na literatura, essa reação é encontrada em experimentos sobre slime, geleca ou bolinha kikika. Para o segundo tema, adaptações foram feitas num experimento frequentemente conhecido como indicador de pH com repolho roxo. Seus procedimentos experimentais podem ser vistos no trabalho publicado pelo Encontro Luso Brasileiro. No trabalho se discute o que são polímeros, onde são encontrados em alguns bens culturais, e como suas propriedades físicas são influenciadas pelas estruturas de suas cadeias. Se discute como processos de degradação modificam as estruturas de cadeias poliméricas e, consequentemente, suas propriedades físicas. Uma vez que para preservar os bens culturais é importante entender seus processos de degradação, e para lidar com esses bens culturais também é necessário compreender suas propriedades físicas, o experimento de PVA com bórax foi usado com o objetivo de permitir aos alunos visualizarem as mudanças de propriedades físicas que ocorrem em polímeros de uma forma simples e dinâmica. Uma abordagem semelhante foi usada para se abordar medidas de pH e desacidificação, com o uso do experimento conhecido como indicador de pH com repolho roxo. Neste caso, com o uso de materiais comuns presentes em casa, os alunos puderam compreender como funcionam os indicadores visuais, e também visualizarem, através de mudança de cor, um processo de neutralização. Como considerações finais, ao planejar as alterações, priorizamos experimentos cujos materiais fossem de fácil acesso e que pudessem ser executados com segurança dentro do ambiente residencial pelos alunos. As atividades foram propostas com o objetivo único de auxiliar na visualização e compreensão de determinados fenômenos, devendo ser contextualizadas em conteúdos teóricos específicos. Com os experimentos, os alunos puderam melhor assimilar como as estruturas das cadeias poliméricas afetam as propriedades físicas dos polímeros, como é o funcionamento de um medidor de pH visual, e como funciona uma reação de neutralização. O processo de aprendizagem de questões relativas à ciência da conservação foi enriquecido pela realização dos experimentos propostos ao permitir que os estudantes interagissem com o conteúdo. Ressaltamos a importância da contínua avaliação e reformulação de práticas didáticas da ciência da conservação, buscando estender a acessibilidade das mesmas, democratizando o acesso ao conhecimento e minimizando os impactos de situações não convencionais na aprendizagem. Destacamos ainda que essas atividades podem ser usadas em outras áreas do conhecimento, incluindo o ensino médio de química. E aqui deixamos algumas das referências utilizadas no trabalho. e aí e aí